Uma das tecnologias mais extraordinárias criadas no último século foi o GPS. Sem esse instrumento de navegação, provavelmente nós não teríamos diversos avanços em praticamente todas as áreas de desenvolvimento humano. E também nós não teríamos esses serviços úteis que nós usamos hoje, como o iFood, Uber e o Waze. Mas você sabia que o grande responsável pelo funcionamento dessa tecnologia se chama Albert Einstein. Sem a teoria da relatividade geral e relatividade especial, essa tecnologia jamais funcionaria. Vamos entender um pouquinho da história dessa ferramenta e por que sem Albert Einstein, essa tecnologia jamais funcionaria. O sistema de posicionamento global, conhecido como GPS, foi uma ferramenta de navegação criada inicialmente como um instrumento bélico. É isso mesmo, infelizmente, grandes avanços tecnológicos nossos sempre provém de guerras e crises. O GPS nasceu entre os anos 60 e 70, quando havia uma tensão muito grande entre os Estados Unidos e a União Soviética. Na época falava-se muito sobre uma possível terceira guerra mundial e uma guerra nuclear. E para que o exército americano tivesse mais precisão nos seus posicionamentos, eles enviaram três satélites em órbita para fazer uma triangulação e dar o seu posicionamento. Esse sistema inicial, que tinha uma constelação de três satélites, ele tinha uma precisão muito baixa. E para que eles conseguissem criar um sistema mais preciso, foi necessário que os militares fizessem uma pressão no Congresso americano para conseguir verba e desenvolver um sistema maior. Foi então que eles conseguiram e enviaram 32 satélites para a órbita para criar o sistema de GPS que nós utilizamos hoje. Inicialmente, o sistema era totalmente restrito para o exército americano. Porém, havia muita pressão da sociedade civil para que esse sistema fosse liberado para aprimorar as navegações aéreas, marinhas e terrestres. Eles não liberaram até 1983, quando o voo 007 da Korean Airlines, partindo de Nova York para Seul, na Coreia do Sul, com 269 civis, incluindo americanos e um deputado, foi abatido por um caça da União Soviética. Segundo o que aconteceu, o piloto, por um erro de navegação, ele caiu em território da União Soviética. E aí o relato dos soviéticos é que eles acharam que aquele avião era um avião espião e então eles abateram esse avião. E toda essa tensão e a pressão pública fez o presidente da época, Ronald Reagan, liberar o GPS para uso doméstico e uso público. Na época, o GPS ainda não tinha a mesma precisão, tinha um pouco de limitação, entretanto ele já era funcional. Foi então que na gestão Bill Clinton, eles liberaram o sistema GPS na sua íntegra. Toda a plataforma do sistema de posicionamento global levou cerca de 25 anos para ser desenvolvida e gerou um custo de cerca de 12 bilhões de dólares. É incrível como a gente utiliza essas ferramentas de forma tão natural, dirigindo, pedindo Uber, iFood e a gente não sabe a história por trás dela, né? Que na sua essência, a gente está utilizando aqui uma arma de guerra. Beleza, mas como funciona a plataforma de posicionamento global? Bom, como mencionado aqui, existem cerca de 32 satélites rodando em órbitas estratégicas. Esses satélites estão a cerca de 20 mil quilômetros de distância da Terra e eles rodam a uma velocidade de 14 mil quilômetros. Para que o sistema consiga dar o seu posicionamento quase que de forma exata, é necessário que no mínimo 4 satélites façam uma triangulação e através dessa triangulação ele faça uma aproximação do perímetro. E como que é feita essa mensuração? É através do tempo, do espaço e da velocidade que o seu dispositivo leva para conversar com os satélites. Através dessas informações, eles fazem a equação e te dá o seu perímetro quase que exato. A propriedade principal para que o satélite consiga transacionar essa informação é o tempo. E por isso, cada satélite tem um relógio atômico que é o relógio mais preciso já criado. Agora que entra a questão mais fascinante de tudo isso. O GPS é uma ferramenta muito assertiva, quase que cirúrgica. E se ela estivesse rodando dentro da superfície terrestre, provavelmente os engenheiros não teriam mais nenhum desafio pela frente, pois toda a plataforma estaria respeitando as leis da física tradicional. Mas como essa constelação de satélites está a 20 mil quilômetros da superfície terrestre, rodando a 14 mil quilômetros por hora, as leis que regem esses objetos são totalmente diferentes. E se Albert Einstein não tivesse proposto a lei da relatividade geral e a lei da relatividade especial, essa tecnologia jamais funcionaria de forma correta. Eu vou elucidar de uma forma muito simplificada, pois essas teorias são totalmente contraintuitivas. Ela vai totalmente em desencontro a forma que a gente enxerga o espaço e o tempo. A teoria da relatividade geral, ela diz que a gravidade e o peso das massas afeta diretamente o espaço e o tempo. Ou seja, a Terra, por ela ter o seu peso e a sua massa, ela afeta diretamente o tecido do espaço e do tempo. Quem está aqui na superfície terrestre, vê o tempo passar de forma mais devagar do que quem está no espaço. Quanto mais distante você estiver da superfície terrestre, mais rápido o tempo passará. E aí com base na teoria da relatividade geral, os engenheiros descobriram que os satélites se adiantam 45 microsegundos por dia. A relatividade especial propõe que exista uma única entidade chamada espaço-tempo, unindo esses dois elementos em uma única coisa só. Um objeto se deslocando em uma alta velocidade, o tempo vai se distorcendo. E como os satélites estão a 20 mil quilômetros de distância, rodando a cerca de 14 mil quilômetros por hora, os engenheiros descobriram também que os satélites perdem 7 microsegundos por dia. E aí com isso, os engenheiros fizeram uma correção de 38 microsegundos por dia em cada satélite, fazendo com que os GPS não percam sua precisão. E aí só para você entender melhor, se não fosse feita essa correção de 38 microsegundos, o GPS perderia cerca de 11 quilômetros de precisão por dia. Observe como essa teoria tão desafiadora que intriga toda a comunidade científica, que até hoje ela ainda precisa ser testada e aprovada, ela funciona na prática em um dispositivo que nós usamos todos os dias. A teoria da relatividade criou praticamente um novo ramo científico. Sem essas discussões e sem essa teoria, diversos avanços realmente não existiriam, inclusive o GPS. Só uma última informação a título de curiosidade. O GPS é uma ferramenta americana, eles podem desligar essa ferramenta na hora que eles quiserem. E aí por isso a Europa, a Rússia e a China já desenvolveram a sua plataforma de GPS e está previsto para que nesse ano de 2020 ela entre em pleno funcionamento. Pessoal, muito obrigado por ter visto esse vídeo. Gosto muito de falar sobre a teoria da relatividade e sobre os desafios que Albert Einstein provou com essa teoria. Se você curtiu meu vídeo aí, dá um like aí, comenta, ajuda a ganhar um pouquinho de relevância. Meu canal ainda está minúsculo, mas eu pretendo fazer muito vídeo de qualidade e original para que a gente consiga contribuir com a comunidade falando de tecnologia, ciências, criatividade e negócios. Muito obrigado, um grande abraço e tamo junto! Agora feche os olhos. Albertista é ridículo. Volte para o treino em movimento e realmente pense nisso. Vamos, Michele! Agora observe os raios. Eles parecem simultâneos para você? Não! Porque você se movia na direção de um deles enquanto se afastava do outro. E aí E aí E aí